Oi pessoal, Dona Maria, tudo bem com vocês? Eu sou a Letícia Pazeiro e o assunto do vídeo de hoje são alguns erros que podem detonar o nosso cabelo. A gente sabe que mesmo amando o cuidado com os cabelos, na correria do dia a dia podemos cometer alguns errinhos que detonam os fios. E pensando nisso, a gente veio aqui e separou seis desses erros mais comuns que as mulheres acabam cometendo, né? Às vezes sem querer. Então vamos nesse vídeo te falar o que você pode, o que você não pode fazer pra cuidar melhor dos seus fios. Então bora lá! Bom, o primeiro item da lista, o erro mais comum que a galera comete é não higienizar o couro cabeludo. Quem é que nunca deu aquela lavadinha rápida no cabelo, ali na pia, assim, rapidinho, né? Só pra sair, tava com pressa. Você faz, né, nos fios, assim, mas no comprimento. Mas acaba não fazendo no couro cabeludo e esse é um erro muito comum, já que deixá-lo limpinho também impede a chance de oleosidade e também de inflamação. Dica número dois, erro muito comum também, a temperatura da água na hora do banho, né? Na hora de lavar o cabelo. Gente, vou repetir pra vocês, água muito quente pode ressecar o cabelo e até prejudicar o couro cabeludo. Também pode causar oleosidade, fungos e até uma futura queda capilar. Ou seja, pra lavar os cabelos, prefira sempre uma água da morna mais pra friazinha, sabe? Nada de sair do banho com aquele vapor todo saindo, que aí você sabe que a água realmente tá muito quente e isso vai te prejudicar. Erro número três, não usar os cosméticos que são ideais para você, né? Pro seu tipo de cabelo. Quem é aqui que não gosta de experimentar um produtinho novo, que tão falando bem, alguma coisinha diferente pro cabelo? Mas a pergunta que a gente deve fazer é, eu preciso mesmo disso? Ou na verdade, meu cabelo precisa mesmo disso? Porque usar esses itens desnecessários podem acabar prejudicando os fios, né? Isso não é uma coisa que a gente quer. Então sempre ter um acompanhamento profissional, ver quais produtos são melhores pro seu tipo de cabelo e por aí vai. A dica número quatro fala sobre os cuidados com o cabelo, né? A higienização. Nós aqui da Ana Maria já fizemos várias matérias, vários vídeos falando sobre isso. Chamamos especialistas, porque você tem que saber o tipo certo do seu cabelo e quais cuidados ter com o seu tipo de cabelo. E vários fatores acabam contando, né? O seu tipo de cabelo, o seu dia a dia, a sua rotina. Então vamos prestar atenção nisso. Combinado? Ó, a nossa quinta dica, né? O quinto erro mais cometido que a gente vai comentar aqui com vocês é dormir com o cabelo molhado. Isso é uma coisa que todo mundo sabe que não é o ideal por vários fatores, né? Até vem a imagem da minha mãe aqui me falando que eu vou ficar resfriada se eu dormir com o cabelo molhado. Mas, às vezes, a gente acaba, né? Dormindo mesmo, tá na pressa, tá com preguiça de secar, teve que lavar super tarde, vai acordar cedo pra trabalhar. Mas, vale lembrar que esse não é um hábito legal. Ele pode ajudar na proliferação de fungos, que causam muita coceira e até mesmo a queda do cabelo. Então vamos pensar duas vezes antes de dormir com o cabelo molhado novamente, né? Por último, mas não menos importante, é a hora de prender o cabelo. Sabe quando você tá na academia e esqueceu o elastiquinho, né? Que você gosta, enfim, e acha aqueles elásticos de borrachinha? Não use. Eles podem, eles puxam, né, o couro cabeludo, podem abarrotar os fios, quebrar eles. Então não usem esses elásticos de borrachinha. Além disso, prender o cabelo quando ele tá molhado, principalmente antes de dormir também, pode ajudar na proliferação dos fungos também. Então, sabe aquela atividade física que te fez suar? Ah, não esqueçam de lavar o cabelo depois, né, pra tirar esse suor. E seque antes de prender, hein? Vamos lá. Bom, galera, essas foram algumas das dicas. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui pra gente, quero saber a opinião de vocês. E não esqueçam de se inscrever no canal, curtir o vídeo e ativar as notificações aqui da Ana Maria pra ficar por dentro de todas as dicas, tá bom? Beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.